Apenas lutávamos com os nossos sentimentos, que eram traduzidos em orações por um Brasil melhor. Eu particularmente jamais defendi nomes, mas sim ideias e ideais. Esperávamos apenas um Brasil sem crimes, sem violência e principalmente sem a corrupção que assombrou o governo por tantos anos. Estou presa desde o dia 10 de janeiro de 2023 e não fui acusada de absolutamente nada. Então, nesse caso, sou obrigada a pensar que ainda não sabem se eu fiz algo. Até alguns dias atrás estive reclusa em uma solitária. Não está no texto, mas eu passei oito meses em uma solitária. Um lugar que é destinado para penalizar, para punir um preso. Quando a interna pratica algum ato dentro da penitenciária, ela vai para um local onde ela vai ser punida. É o local de isolamento, é o local para punição. Eu passei oito meses nessa cela sem o banho de sol direto. Um local insalubre, com muito mofo, tês de aranha. Eu passei oito meses ali dentro desse isolamento. Saí agora recentemente. Passei oito meses sem saber o que é sol. Até alguns dias atrás estive reclusa em uma solitária, sem direito ao banho de sol. Fiquei doente, comi mal e minha imunidade foi reduzida, como era de se esperar. Nunca tive qualquer registro de mau comportamento. Nunca fui julgada e sequer foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, mas eu me sinto condenada. Não fosse meu advogado, provavelmente ainda estaria até hoje isolada. Quero agradecer ao doutor Cláudio Luiz Cláudio Avelar. Até hoje eu estaria isolada, mesmo sabendo que nossa lei não prevê tal punição. Insisto, como punir alguém que sequer foi acusada?